Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. O programa Mais Luz para a Amazônia, no estado do Amapá, vai contar com reforço para acelerar o acesso à energia limpa à população. O Ministério de Minas e Energia assinou hoje a designação da Eletronorte como agente executor do programa. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O ministro de Minas e Energia citou a meta de levar energia limpa e renovável a 70 mil famílias que vivem em áreas remotas da Amazônia Legal. Segundo ele, só foi possível porque teve liberdade para definir ações e políticas voltadas para quem mais precisa. O senhor me deu liberdade para que eu conduzisse o Ministério dessa forma, sem interferências. E eu lhe sou muito grato por isso, porque facilitou muito o meu trabalho. A frente do Ministério facilitou de nós podermos implementar as políticas públicas tão necessárias para o nosso país em todas as regiões e, principalmente, com muita sustentabilidade e alcançando aqueles que mais necessitam. No final da cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a explosão em Beirute e disse que o Brasil está solidário e pronto para ajudar o povo libanês. O Brasil vai fazer mais do que um gesto, algo de concreto, para atender, em parte, aquelas dezenas de milhares de pessoas que estão numa situação bastante complicada, porque, além de feridas, muitas residências foram atingidas. Então, o Brasil está solidário, em nome, obviamente, do governo brasileiro. Manifestamos esse sentimento ao povo libanês e estaremos presentes nessa ajuda àquele povo que tem alguns milhões de seus dentro do nosso país. Está aí, portanto, essa foi a fala do presidente nessa cerimônia de hoje. E saiu a nova regulamentação para empreendedores de turismo aderirem ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porto, o PRONAMP. A nova regulamentação permite que o setor de turismo tenha acesso aos recursos do Fungetur, que tem 5 bilhões de reais para apoiar as empresas durante a pandemia do coronavírus. O dinheiro atenderá aos prestadores de serviços que fazem parte do sistema Cadastur e será liberado por meio do Ministério do Turismo. Isso representa menos burocracia e mais agilidade no acesso a esse recurso que é vital para esse setor tão afetado pela pandemia. Poderão ter acesso ao crédito, por exemplo, em empresas de acampamentos turísticos, agências de turismo, meios de hospedagem, parques temáticos, transportadoras turísticas, casas de espetáculos e centros de convenções, empreendimentos de entretenimento e lazer e parques aquáticos. A expectativa é que 80% dos recursos sejam destinados aos empreendimentos de micro, pequeno e médio portes. Os 20% restantes poderão ser acessados por empresas de grande porte. E esperamos que esse crédito possa ajudar a sustentabilidade de todas as empresas, sobretudo das agências de viagens, e que nos traga um fôlego para que a gente possa recuperar através desse crédito que estará disponibilizado. Esperamos nesses próximos dias. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.